Olá, eu sou Ingrid Serqueira, sou docente de farmácia da UFBA e vou apresentar a respeito do impacto da monitoria e citologia clínica para a formação acadêmica e profissional dos estudantes de farmácia na UFBA, com a orientação das docentes Júnia Dutra e Ana Karina Barros. Esse é o índice da minha apresentação, que vai ser composto por introdução, objetivo, metodologia, resultados e, por fim, a conclusão. A monitoria é uma ferramenta que pode contribuir para a formação profissional na área de saúde ao estabelecer uma comunicação interativa entre professores e alunos, facilitando os processos educacionais. O programa de monitoria acadêmica, então, ele vai atuar como atividade de apoio pedagógico que envolve diretamente os discentes, os monitores e os professores, com o objetivo de promover o desenvolvimento das disciplinas e facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Então, esse programa não só melhora a qualidade de ensino e aprofunda os conhecimentos em áreas específicas, mas também contribui para a formação integral e a autonomia do discentes monitor. E essa atividade é de grande importância para o desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal dos participantes. Então, o objetivo desse estudo foi relatar a experiência das discentes monitores de farmácia da Universidade Federal da Bahia, destacando os desafios e as contribuições vivenciadas durante as atividades de monitoria acadêmica na disciplina de FAR 113 de Citologia Clínica. Então, trata-se de um estudo que é descritivo com abordagem qualitativa do tipo relato de experiência, realizado com os monitores da disciplina de Citologia Clínica do curso de graduação em farmácia da Universidade Federal da Bahia, As atividades ocorreram no período de agosto de 2023 até o presente momento, que é quando a gente ainda está realizando essas atividades. O corpo de monitores foi composto por duas discentes do curso de farmácia, sendo que uma delas recebe uma bolsa remunerada de costeio vinculada à Proreitoria de Ensino e Graduação, que é a Prograde, enquanto a outra participa de forma voluntária. Ambas foram responsáveis por aulas de revisão e aprofundamento do conteúdo programático, utilizando livros, texto e outros materiais didáticos disponibilizados pelos professores. Então, durante o semestre de 2023 foram acompanhados 58 alunos e no semestre de 2024.1 foram 55 alunos em 6 turmas distribuídas entre os turnos do diurno e noturno, tendo um total ali de 113 alunos que foram acompanhados nesse processo de monitoria. As atividades desenvolvidas sob a supervisão das docentes incluíram orientação acadêmica, elaboração, aplicação e participação em experiências laboratoriais, organização de planilhas de notas e presença, criação de questões na plataforma Mudo, que foram destinadas aos estudantes da disciplina, análise de 10 lâminas de citologia oncódica, que foram referentes aos tópicos abordados durante o semestre. E também as monitoras, elas foram responsáveis por aulas de revisão e aprofundamento do conteúdo programático, utilizando esses livros e textos de outros materiais e outros materiais didáticos disponibilizados pelas professoras. Houve uma participação da maior parte dos alunos da disciplina de citologia clínica nas monitorias, mas como não foram disponibilizados listas de frequência, este número não pôde ser determinado com precisão. Então, como auxílio aos alunos durante a monitoria, foi então utilizada uma ferramenta, que é uma ferramenta de contato, uma rede social, que é o WhatsApp, onde foi feito um grupo com todos esses alunos, com o intuito de trocar informações, compartilhar materiais de estudo, como foto das lâminas observadas nas aulas práticas, experiências e solucionar dúvidas rapidamente, facilitando assim a comunicação. Então, como conclusão, o programa de monitoria oferece vantagens ao aluno monitor em vários aspectos, ajudando tanto no crescimento profissional e pessoal, quanto no desenvolvimento intelectual. Então, a monitoria acadêmica, ela se configura assim como um progresso pedagógico, benéfico para todos os participantes. Obrigada!